Posso ouvir o vento passar, Assistir a onda bater, Mas o estrago que faz, A vida é curta pra ver, Eu pensei, Que quando eu morrer, Vou acordar para o tempo, E para o tempo parar, Um século, um mês, Três vidas e mais, Um passo pra trás, Por que será? Vou pensar, Como pode alguém sonhar, O que é impossível saber, Não te dizer quanto eu penso, Já é pensar em dizer, E isso eu vi. O vento leva, Não sei mais, Se tu quer como sonhar, Que o esforço pra lembrar, É a vontade de esquecer, E isso por que diz mais? Se a gente já não sabe mais, Vira um do outro, meu bem, Então o que resta é chorar, E talvez se tem que durar, Ter nascido o amor, Bento de lágrima, Um século, três, E as vidas atrás, São parte de nós, E como será? O vento vai dizer, O vento vai dizer, Tento que virá, E se chover demais, A gente vai salver, Claro de um trovão, Se alguém depois sorrir em paz, Só te encontrar, Para a vida, Eu sei mais, Ensequeceu o amor, Sim, Não te esqueceu, Toca do outro, meu bem. Ensequeceu tudo até tudo, Então eu fui ver, Mas não gosta, Tento que virá, Com o amor, Sim, Que eu tenho, Que eu quero, Que eu tenho, Que eu tenho, Que eu acredito, A CIDADE NO BRASIL